Olá, eu sou o Vlad aqui do Pepe Show e hoje mais uma vez apresentando a dupla dinâmica aqui do nosso canal do YouTube, a Leipri, que vão ensinar para vocês um quadro infantil bem legal aplicando vinil. Se você nunca tinha pensado nessa ideia, olha lá como que ela vai ficar bonita, é com vocês. É isso aí, hoje mais uma ideia super interessante aqui no Pepe Show. O que a gente vai mostrar hoje, Alê? Quer apresentar? Claro, na verdade a gente apresentou em episódios anteriores aqui do Pepe Show a ideia do quadro decorativo e a gente vai dar uma nova utilidade para ela. A gente vai um pouquinho mais além de que só decorar. Agora a gente vai guardar lembranças também. A gente vai usar o mesmo esquema que a gente usou naquele quadro decorativo que a gente fez, as princesas, mas com uma nova roupagem e com outro uso, é isso? Isso mesmo. Hoje nós vamos fazer uma espécie de um quadro cofre, mas nós não vamos guardar dinheiro, nós vamos guardar lembranças. Ah, tá. A ideia é aproveitar essa coleção maravilhosa de papéis e cards da Tock Cree, o Scrap Moments, para fazer um quadrinho muito bacana, bem simplesinho, sem segredo. O arquivo já está disponível desde o outro episódio para vocês, a gente vai colocar aqui no link do YouTube de novo. E qual é a diferença deste episódio para o outro, do arquivo para o outro? A gente fez aqui, vou colocar aqui na câmera do Close, vamos ver se ela chega. Nós fizemos uma abertura, nós desenhamos no Silhouette Studio aqui, uma abertura retangular que vai permitir com que a gente jogue ali passagens, folhetos, alguma coisa relativa à nossa viagem. Recibos dos lugares que você visitou, até alguma foto se você quiser colocar aqui dentro, nota fiscal de alguma coisa que você comprou. Tudo relativo àquela viagem. Que te faça lembrar daquela viagem maravilhosa que você fez no século passado, por exemplo. No século passado? É. Não precisa, pode ser no final de semana anterior. É, a última vez que eu viajei foi no século passado. Vamos fazer uma discussão de relação aqui. Não, não vamos. Vamos direto ao passo. Bom, o material vai ser todo cortado na Silhouette, montado com bastante carinho, com bastante calma. Ele é uma caixa com tampa, só com uma parte cortada, exatamente como nós fizemos no capítulo anterior. Nós vamos trabalhar o acetato de novo. O nosso visor de acetato. O visor vai ser o acetato. Só que agora a novidade. A gente não vai trabalhar com o vinil tradicional. A gente vai trabalhar com este vinil aqui, ó. Este vinil aqui, ele é diferente. Ele é um vinil para ser impresso na impressora jato de tinta. Ele não desbota, ele não precisa de acabamento, ele não precisa nada. Imprimido no jato de tinta normal, tá pronto. Detalhe, o vinil imprimível é diferente do vinil de corte que a gente costuma usar, tá? Esse é um material diferente. Bem diferente, porque a gente não usa liner. Então, tá aqui impresso, ó. Esse arquivo vai estar disponível para vocês. A câmera acho que tá pegando. Aqui a gente tem o casalzinho, o viajante. E eu e o Alê, ó. É. E as malas atrás. Eu não preciso de mídia de transferência, não preciso de máscara de transferência. A única coisa que eu preciso é tirar o liner e sem unha. Vai ser muito legal. Eu queria que você tirasse para mim. Você pode fazer isso? Vou tentar. Vamos lá. A gente simplesmente tira o liner e coloca como se fosse uma etiqueta. Mas não é uma etiqueta, é um vinil. Tem unha, né? Vamos começar a tirar. Pode tirar tudo. É Lilian, Adriana. Bom, qual que é a ideia? Para a gente poder acertar o lugar certinho, a gente vai dar uma posicionada no acetato, dentro da nossa moldura. Faz o seguinte, Alê. Melhor? Coloca aqui. Aí você... Hum, mais inteligente. A gente dá uma medidinha. A gente dá uma medidinha, mais ou menos. Vê se é essa a orientação mesmo do acetato. Acredito que sim, porque a caixa é um quadradinho. Agora que a gente já tem a medida certinha, já sabe mais ou menos onde colocar, a gente acaba de tirar todo o liner. Porque ele tem os detalhezinhos aqui, então eu estou indo devagarinho. Calma, né? Sem muita pressa. Vai devagar. Ele não pode enrolar, né? Ele não pode enrolar e não pode rasgar. Devagar. Vamos tirar ele todinho. Todinho. Devagar. Você repara que essa parte colante, ela é muito brilhante, né? Porque ela não é um papel. Ela é efetivamente um vinil. Esse material, ele tem lado certo para impressão, tá? Então, quando você comprar, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bem. Agora que os nossos personagens... Não, não. Ah, tá. O que a gente combinou? Ah, não vale. A gente vai posicionar aqui, ó. Posiciona mais ou menos. Mais ou menos, tá bom? Mais ou menos. Um pouquinho mais para cá. Isso. Levanta. Levanta só um pouquinho, só para eu tirar. Pode posicionar. Pode ser aqui? Pode. Mais para cima. Veja se está retinho. Usa a base para alinhar. Uma vez colado, não dá para descolar mais, tá, gente? Pode ser aqui? Pode. Cuidado na hora da colagem. Colagem disso aqui não é muito difícil, mas tem que fazer com uma certa habilidade. Esse vinil, ele não vai formar bolha, tá? É um vinil bem tranquilo de trabalhar. Vantagem. Diferente de uma etiqueta adesiva, que você vai deixar na parede e ela vai desbotando, essa não vai desbotar. A impressão dela é permanente, ela vai ficar para sempre. Enquanto a Pri vai colocando ali, eu vou tirando aqui um outro adesivo que eu imprimi, ó. Vou até mostrar aqui para a câmera. Um outro adesivo que eu fiz um print cut bem basiquinho, com o nome do local, tá? Então, vamos ver se eu consigo ou se a gente precisa dar super Pri para fazer. Eu acho que ele ficou muito para cá, mas tudo bem. Não tem problema. Na verdade, a ideia é passar um conceito para vocês, ó. Esse eu já consegui tirar. Agora é a minha vez. Vamos brincar. Vou colocar mais ou menos perto deles. Colocou. Vem passando o dedo devagar, ó. E pronto. Certo? Apertou? Tá aqui os nossos personagens, ó. Dá uma apertadinha para aderir. E aqui nós temos o visor do nosso cofre de lembranças, tá certo? Agora, o que a gente precisa fazer? Uma coisa bem simples, que é pegar o acetato e colar o acetato. Ficou um pouquinho mais para o lado, não tem problema. Colar o acetato aqui na tampa. Como que a gente vai colar? Utilizando cola branca. Então, não tem mistério até aqui, certo? Sim, eu gosto de usar essa cola, que ela é de rápida secagem, mas você pode usar a cola que você tiver aí, tá? Tá. A gente vai passar essa cola com bastante cuidado para não borrar. Então, eu vou deixar aqui para a Priscila passar. Enquanto ela passa, eu já vou adiantar mais um passo com vocês. Depois que você colou a tampa ali, o acetato, você precisa colar para a caixa ter estrutura, você precisa colar a tampa na caixa. Aqui no fundo, enquanto a Priscila está fazendo, vocês já vão vendo aqui, o fundo da caixa, ele foi coberto com o papel, aquele da coleção da Ivana, da Toki Kri. Esse daqui com o mapa, o mapa Mundi, né? Então, a gente só vai aplicar aqui nas laterais uma cola, ou melhor, uma dupla face, né, Pri? É, eu recomendo usar uma dupla face, que é mais rápido, né? É, é, mais durável, vamos dizer assim, né? Vai segurar, porque você vai precisar dar uma estrutura para isso aqui, né? Ele tem que ficar firminho. Colocou, dá aquela... Mais uma vez, eu dei uma sujada ali, né? Deu? Dei. Agora? Na frente, é. Mas a gente limpa. Enquanto a cola ainda não secou, a gente pode limpar. E aquele paninho esperto por aí, gente? Ih, ficou no outro episódio. Pior que tem. Peraí que eu vou pegar o pano. Atenção, vou desaparecer e volto já já. Olha o pano chegando. Tudo bem. O paninho já vai embora também. Bom, tampa pronta. O que a gente vai fazer? Simplesmente, como eu já havia dito, passar uma dupla face aqui para prender tudo. Para dar maior estrutura, tá? Nem precisa passar, porque eu quero dar uma dica adicional, né? Porque essa ideia da dupla face vai ser para o quadro não se mover. É só para isso mesmo, para dar mais estrutura. Como eu dei a ideia no vídeo anterior, a ideia para pendurar isso, qual vai ser? Utilizar hangtab. Hangtab. Melhor solução para isso. Não tem coisa melhor. Não adianta você vir e colar alguma coisa aqui atrás, porque não vai ficar legal. Então, a ideia é usar dois hangtabs, um aqui e outro aqui, e colocar com dois preguinhos na sua parede. E aí, o seu quadro, o cofre de lembranças, vai estar pronto. Certo? Só para finalizar, né? Ah, verdade. Um recortezinho aqui na lateral, tá? Esse recorte, gente, eu peguei dos cards, vocês repararam nos cards aqui que acompanham a coleção? É muito legal. Eu só recortei dos cards e eu aplico aqui do lado só para dar um charme. Pode colocar com fita banana, se você quiser. Se quiser dar relevo. E a coisa é tão simples, tão barato de fazer, que se amanhã você quiser desfazer, fazer de outra forma, você faz. Você gastou aqui duas folhas de scrap, um pouco mais, né? Três folhas de scrap, porque a gente está trabalhando com coisas diferentes. Um corte na silhuete e está pronto o seu quadro, cofre e porta lembrança. Fácil e rápido, não? E o mais legal é que a Toque Cree tem a coleção toda coordenada já. Então, você não precisa ficar quebrando a cabeça para saber o que combina com o que. Porque você não tem trabalho na hora de escolher os papéis. Quer dizer, tem um pouquinho de trabalho, né? De saber qual usar primeiro, né? Porque é uma variedade imensa. São todos muito legais. Dá vontade de usar tudo de uma vez só. Bom, essa foi a dica do Paper Show de hoje. Esperamos que você tenha gostado. E nós nos vemos... No próximo episódio, na semana que vem. Não se esqueça de compartilhar, de curtir e avisar seus amigos que toda quinta-feira estamos aqui. Tem novidade. É isso aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.